Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo no meu canal, hoje nós vamos fazer vários truques, helicóptero, olha aí, 359-555-0100, vamos lá. Apareceu o nosso helicóptero aqui, agora vamos fazer da nossa moto, né RG, vamos pegar o celular, celular, 625, 625, pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui e eu quero muitos likes, hein, 625-555-0100, vamos lá, espera um pouco, apareceu nossa NRG, agora vamos fazer o carro da polícia, vamos pra um beco aqui. Ai, que dor, a gente bateu a moto aqui, vamos agora fazer o carro da polícia. 227, repito pra vocês, 227-555-0100, vamos lá. Apareceu nosso carro da polícia, então vamos lá dirigir ele, tem 38 cavalos esse carro. Então, agora nós vamos fazer da lancha, da lancha, da água, da lancha, vamos lá pro alto mar. Então, vamos lá, vamos lá, correninho ali em cima, daí a gente vai fazer o da lancha. Deixa eu falar pra vocês. 698, peraí, é 398, erramos aqui. 398, 555, 0100. Vamos ver. Nesse exato momento não apareceu a nossa lancha, esse Xbox, ele é bloqueado. Então, dá um like aí, eu quero mil curtidas e vamos fazer outro vídeo. Obrigado, joinha, muito obrigado, vamos encerrar esse vídeo agora mesmo.